O patrão ficou maluco! Forneiria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado! Peça sua pizza, meu parceiro! É nóis! Quantos meses de salário atrasado? Ah, alguns. Chegou a ficar assim? Alguns. Eu lembro que, pô, o time passou no perrengue, o Neu contratou o Dima e deu um milhão de reais na mão. Isso! Isso aí! Deu um maior, né? Isso foi... A gente tava na Copa América, eu e o Júlio César. Sim. Foi ruim, porque... Porque eles derrubaram o Júnior, né? Derrubaram o Júnior. Eu acho que, na realidade, o Júnior foi contra isso. Porque o Márcio Braga se retirou pro problema alguma coisa e o vice do Márcio Braga sumiu. Era o... Não, na minha época, o presidente era outro. Um baixinho de óculos, esqueci o nome dele. Não, é Linho, não. Não, não. Não, enfim. Porque rolou isso. O presidente da função, ele teve que sair. Entrou alguma coisa, Arthur Rocha, um desses dirigentes da Amadur do Flamengo. E falou esse negócio de... Futebol, isso não. O Flamengo tem que fazer uma contratação pra não cair. E aí, o Betão... E aí... Começou a surgir o nome do Dimba. E aí, cara, os caras, além de tudo, ainda vazaram pra imprensa. Chega o Dimba com pagamento de um milhão antecipado. E geral com salário atrasado, era isso, né? Isso, isso, isso. Geral atrasado. Acho que foi uma das piores contratações. É. Porque o... Imagina o grupo, né? Imagina o grupo, né? Assim, tecnicamente falando, o Dimba não valia o que o Flamengo gastou. Contratação, muito ruim. E num momento, assim, complicado. Porque você priorizou uma pessoa e tinha vinte e poucos no elenco, né? Exato. É, uma das coisas... Acho que, Dimba, com todo respeito, é uma das piores contratações da história do Flamengo por esse montante aí de coisas, né? O Dimba, ele era visível, ficava visivelmente constrangido. Entrevista. A galera perguntava, nem aí, Dimba. Só que você recebeu antecipado, o rico do elenco. O estilo dele também é muito... Não se misturava muito, ficava mais no canto dele. Mas, tecnicamente falando, e também por gestão de grupo, acho que foi uma das piores coisas que o Flamengo fez naquela época, né? Sim, brigou até o final, pra não cair, né? Isso. Só uma pausa que, no final dessa história, é o jogo contra o Cruzeiro, né? Ah, é a última rodada. Eu só queria um detalhe, que aquele estadual que te levou pra seleção pra jogar a Copa América, aquele estadual de 2004, a expectativa não tava em cima do Flamengo. E com... Tinha essa base formada, Júlio, você... É, na verdade, a expectativa era o Fluminense. Era o Fluminense, era o Unimédio. Era o Unimédio, era Edmundo, Romário e Ramon e Roger, se não me engano. Isso, exatamente. Era o quarteto. Era o time, era o Fluminense e tal. E aí, o Abel consegue com você, que já tava ali no time, nesse esquema, né, de você as adiantado, e recebe... E já tinha aqui com o Fabiano L, que você citou, o Zinho, tava uma base, o Júlio César, e tinha uma figura, não sei se você concorda, que eu acho que, tipo, ajustou aquele time, que foi o Ibson quando ele sobe, e o Abel... Esse Ibson, muito bom jogador. E brilhou na Copinha, naquele mesmo ano, e aí o Abel, pô, não pensou duas vezes, o Ibson subiu, já virou segundo volante ali, e tem o Flaffun... É, ele era segundo volante, aí depois, quando o Abel me botou mais pra frente, ele acabou virando meia e entrou o Douglas Silva, jogou Douglas Silva e da Silva. Isso. Porque... Zinho, Ibson, eu e o Jean. Aquele, vocês fizeram uma semifinal contra o Vasco, que é, se eu não me engano, é esse jogo que o... Você fez o coitado do Coutinho aí, até hoje a galera lembra do Coutinho, dando um chute no vento, que o Felipe Ipocanto passava a perna, o Coutinho quis dar um chute nele e passa batida. É, tomou uma caneta. Tomou uma caneta. Tomou de caneta. Tomou o segundo amarelo, né? É. E tem a final da Taça Guanabara, que é um jogaço, acho que é durante o Carnaval, acho que o jogo... Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. E é a expectativa, exato. Foi 4x3 que o Roger fez dois gols. Que o Roger é lateral, que virou polonês. Isso, fez dois gols. Esse jogo é algo assim... E assim, era Fluminense, o Flamengo... Ah, o Flamengo tá tentando. E aí, um dos melhores jogos que eu vi nos últimos tempos, o Flamengo, então... Jogaço. Jogaço. Um jogo ir lá e cá. É. Foda. E aí, você vai pra Copa América por causa dessa atuação e no final do ano... É, pelo estadual que ele fez, né? Como diz o Betão, tem um jogo contra o Cruzeiro, que tu faz um puta de um colarço, mesmo. Colarço, meu irmão. Com uma goleada. Volta redonda, né? É, foi 5x2. É, isso aí. 2x6, não sei. 5x2. Tinha uma chance mínima de cair, tinha que vencer pra não ter problema. Na verdade, assim, é um jogo com atenção muito grande, até porque o Flamengo tava brigando pra não cair até a última rodada, e na realidade ali a referência era eu, o Júlio Césio e o Zinho. Fábio Anoel um pouco, tudo bem, mas se acontece de cair, ia sobrar pra quem? Pra gente, né? Então, se as pessoas falam que eu joguei a camisa, enfim, eu tirei a camisa, foi um desabafo, assim, porque realmente a pressão era muito grande, e também não foi um gol qualquer, eu já não faço gol direito, já quase não faço gol. Se eu tiver 50 gols na carreira, acho que é muito, não chega a isso. Aquele ali... Aquele ali é igual uma cesta de basquete de longe do Chuarga. Ela não bate na grama nem na trava, vai na rede lá, na Maralinha. Mas lembra pra gente como é que foi o gol, tu lembra? É, na verdade, assim... Botou alguém pra dançar, Camilhera. Na verdade, eu... Eu poderia ter sido mais egoísta, mas eu tinha muito mais prazer em deixar um companheiro na cara do gol, do que fazer o gol. Então, na verdade, o lance eu tento dar a bola pra algum atacante que tá entrando ali sozinho, só que aí o zagueiro corta e volta pra mim. Aí eu vou, dou aquele drible titular, que só tinha aquele... Imitado pelo Neymar. Explosão ali. Aí eu tirei, só que eu já tinha olhado de barrabo de olho, quando eu tiro o drible aqui, eu já tinha olhado o Doni, acho que era o Doni, se não me engano. Adiantado. Aí eu fui, dei uma cavada, choar. Caralho. Aí já tava lá, era 40 e pouco, ali já tava sacamentado. O lance da camisa, eu sempre entendi como, pô, fiz um golaço, tipo... A galera quis levar pro lado de, pô, tá puto com o Flamengo e falar, ah, tá vendo? Aqui, toma aqui. Cada um interpreta do jeito que quer. Se o cara gostar de você... Não, se o cara gostar de você, ele vai terminar de um jeito. Se ele não gostar de você, vai interpretar de outro. Então, assim, eu, particularmente, eu não sou muito preocupado com a imprensa, não. E agora, essa é só uma coisa, é verdade. Ali você não continuou mais no Flamengo, que acabava o contrato. Acabou o contrato e outra coisa. O Fluminense, nessa época, era muito mais forte. Eles chegaram. Foi o que o Flamengo não quis renovar, né? Chegou uma disputa ali. Aí, acho que o Edmundo acabou o contrato do Fluminense, o Romário também, Roger, saiu todo mundo. E o Celso Barros, na época, era o presidente da Unimed, chamou o meu empresário pra conversar. E naquela época, era o... Tipo, igual hoje. Hoje, o Flamengo é muito mais forte. Naquela época, pela Unimed, o Fluminense era muito mais forte. É. Financeiramente. Aí, foi à toa que a gente foi... Fez um time, contratou vários jogadores. O Fabiano Eri foi pra lá. Foi eu, o Abel. No Flamengo, foi eu, o Abel e o Fabiano Eri. E a gente foi campeão carioca também, em 2005, pelo Fluminense. É.